Um aposentado de 53 anos está internado em estado grave depois de supostamente ser espancado dentro de uma clínica psiquiátrica em Alfenas. A vítima era paciente do local. De acordo com familiares, o homem sofre de epilepsia. Ele foi levado para o hospital Alzira Velano. Quem tem mais informações sobre este caso é o nosso repórter Matheus Monteiro. Boa tarde, Matheus. Olha, Tibé, esse caso aconteceu em Alfenas, aqui no sul de Minas. Trata-se de um homem de 53 anos, aposentado, que teria sido espancado dentro de uma clínica para pacientes com problemas psiquiátricos. Ele deu entrada no hospital Alzira Velano com escoriações por todo o corpo, hematomas nos braços, uma lesão no fêmur e também com uma hemorragia cerebral. Segundo familiares do aposentado, ele estava internado nessa clínica há 36 dias para tratar de um quadro de epilepsia. Um problema que ele já tem há algum tempo. Ontem pela manhã, uma sobrinha dele disse que recebeu uma ligação de uma assistente social dessa clínica, dizendo que o tio dela tinha sido agredido por um outro paciente que até então não tinha sido identificado. Diante disso, os familiares da vítima chamaram a polícia e relataram o que tinha acontecido. Registraram um boletim de ocorrência. Os militares, depois que ouviram esses parentes, foram imediatamente até a clínica. Lá, eles foram recebidos por uma enfermeira, que fez contato com o dono, que é um psiquiatra, e também com o advogado da clínica. Eles disseram que não iriam passar nenhum tipo de informação para a polícia no momento, que o caso seria apurado internamente. Em contato com os familiares da vítima agora, pela manhã, nós fomos informados que o aposentado está em coma induzido e que o estado de saúde dele é considerado grave. Pois é, Tibete, mais um caso aí que deverá ser apurado pela polícia civil a partir de agora e nos próximos dias a gente espera ter mais informações sobre o que realmente aconteceu com esse homem de 53 anos, esse aposentado que está internado lá no hospital Alzira Velano. Matheus Monteiro para o Balanço Geral. Matheus Monteiro para o Balanço Geral.